Perguntaram pra mim se ainda gosto dela Respondi tenho ódio e vou lutar por ela Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo Separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela, ela é minha e sempre queremos mais Se me mandem ir embora, eu saio pra fora, ela chama a patria Entre tapas e beijos, em ódio e desejo, é sonho e é ternura O casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doentio Mas se volto pra ela, meu mundo sem ela também é fazer Perguntaram pra mim se ainda gosto dela Respondi tenho ódio e morro de amor por ela Hoje estamos, amanhã nem te vejo Separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela, ela é minha e sempre queremos mais Se me mandem ir embora, eu saio pra fora, ela fala pra trás Entre tapas e beijos, em ódio e desejo, é sonho e é ternura Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doentio Mas se volto pra ela, meu mundo sem ela também é fazer Faz barulho aí quem gostou, gente!